A gente está iniciando uma campanha de... Vocês têm notado que em janeiro a gente fez um especial de verão, então a gente trouxe cada quarto convidadas. Em fevereiro a gente fez cura e restauração. Março, mês da mulher, a gente falou sobre a mulher, sobre as características e peculiaridades dela. E agora em abril a gente vai trabalhar chamado e ministério. Então, durante essas quartas-feiras, hoje, na outra quarta, na outra, você vai ouvir aqui como você pode ser relevante no meio que você está inserida, na sua sociedade, na nossa sociedade. Amém? Vamos ler o segundo da Coríntia, 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai dos misericórdias e de Deus, não. Pai dos misericórdias e Deus de toda a consolação que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Amém? Você sabe que você está aqui nessa terra por um motivo, né? Você sabe, você está cansada de saber, mas não é demais dizer mais uma vez, você não está aqui por um acidente, você não está aqui porque numa noite os seus pais de repente dormiram e nasceu você e você não foi desejada e você não foi querida, não. Você pode até não ter sido desejada pelos seus pais, mas você foi desejada por Deus. Você entende isso? Todos nós temos um ministério profético, um chamado, uma missão para exercer aqui nessa terra. Que Deus vai usar os seus talentos, os seus dons, o seu jeitinho para falar as muitas dons. E só os líderes têm esse chamado? Só os pastores têm esse chamado? Só os grandes que aparecem nas grandes plataformas têm esse chamado? O que vocês acham? Obviamente que não. Você, que às vezes nunca pisou aqui, e de repente vai pisar um dia, ou que nem vai pisar, mas o seu chamado é interceder e cobrir espiritualmente, fortalecer espiritualmente os que estiverem aqui, você tem um chamado, você tem uma missão. Se eu fizesse uma enquete aqui e perguntasse, ah, quantos estão cumprindo o seu chamado? Não precisa levantar a mão. Mas quantos se acham cumprindo o seu chamado? É a primeira pergunta que eu posso deixar para vocês aqui. Quantos estão cumprindo o seu chamado? Quantos sabem qual é o seu chamado nessa terra? Quantos sabem? Quantos estão do centro da vontade do Senhor? E podem dizer, Nossa, é aqui. Meu Deus, como o Senhor tem me capacitado. Eu achei aqui que o Senhor quer me usar. É aqui que o Senhor quer me usar como instrumento de ouro. Só que, o que tem te impedido de cumprir o teu chamado? O que tem impedido você de cumprir aquilo pelo qual você foi chamado nessa terra? Será que é o tempo? Meninas, hoje, vou te dizer, a gente vive num mundo, numa sociedade, e esse pós-modernismo maluco que nos enche de atividades e a gente não consegue parar, a gente não consegue acompanhar. Quem aqui tem a vida, assim, o dia inteiro, de seis da manhã a meia-noite, assim, tranquilos, assim, tipo, muito tranquilos. Eu fico na minha casa, se eu quiser eu dou um passeio, se eu quiser eu vou no shopping. Se eu quiser eu duro, se eu quiser eu vejo TV, se eu quiser eu vejo o vídeo que me edifica. Ok? Ou só eu, gente, que vivo nesse mundo frenético. Esse mundo nos coloca numa situação que a gente precisa administrar o nosso tempo. E não sei se vocês repararam. 2019 já está em abril? 2019 está passando mais rápido que 2018. que passou mais rápido que 2017. E cada ano a gente vai vivendo e aí aparece que a gente quer correr atrás dos nossos dias. É muito engraçado. A gente corre, corre, e a gente não consegue terminar, talvez, a nossa lista de tarefas de um dia, porque a gente já deixa acumulado para o outro dia, porque não deu tempo de ticar todas as atividades e você já acumula para o grupo das próximas atividades não finalizadas, do outro dia, e aquilo vai te acumulando e vai te pesando, meu Deus, que correndo insana que a gente tem que viver. E aí um dos impedimentos nossos, no nosso dia, são o nosso tempo, a nossa falta de tempo. O que a Bíblia diz sobre tempo? Ele fala assim, em um dos diversos textos, ele fala assim, em J14, o homem nascido de mulher brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura muito. A nossa vida é um piscar de anos. Nossa vida é como a sombra. E até os 15, minha mãe sempre falava isso, nossa Maria, até os 15 anos você realmente não sente, mas deixa os 15 passarem, ou deixa os 18 anos passarem, você vai achar, de repente você está com 28, de repente você está com 38, de repente você está com 48, é rápido. E é verdade, gente, quando eu cheguei nos 15, até que não, mas quando eu cheguei nos 18, meu pai, foi a jato do negócio. A gente pegou um pique assim e foi embora. Esse é o tempo que a gente vive. E esse é o tempo que a sociedade nos estabelece. Dentro do livro de Salmos, a gente pode ler assim, ah, o salmista já vem falando, ensina-me Deus a contar os meus dias, os nossos dias, de tal maneira que eu alcance corações sábios, de tal maneira que eu alcance sabedoria. O que ele fala aqui? Ele está falando, olha, me ajuda Deus a viver de tal forma que eu vivo os meus dias com inteligência, com estratégia, que eu vivo os meus dias de modo pensado, que eu consiga planejar os meus dias. Ele já falava isso há mais de uns 1500 anos atrás. Porque lá já era muito corrido, lá já era fenético. Nos primeiros dias de vida da Isabela, né? eu vivia assim, num tempo, em algumas semanas, eu fiquei muito me fraquecida fisicamente, porque tinha que acordar e tal, com ela de madrugada, dar mamar, não sei o que. E eu me sentia fraca fisicamente e espiritualmente, porque eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia ter o meu tempo com Deus, porque eu dormia. Então eu comecei a sentir saudade de Deus. Você já sentiu saudade de Deus? É muito ruim sentir saudade de Deus. E eu comecei a sentir saudade da presença de Deus. E eu vivia aquela aquela fase maravilhosa da minha vida, mas eu tinha saudade do meu Deus. E aí eu comecei a fazer algo, porque ela não dormia de dia, até hoje não dorme de dia. Então o que eu fazia? Quando ela dormia, lá pra um e meia, dois horas, porque ela dormia nesse horário, acordava oito. Quando ela dormia, eu ia pro meu quarto de oração. Mas não pense que eu ficava lá duas horas, não. Eu ficava lá meia hora, quarenta minutos, às vezes quinze minutos. Mas o meu Deus, que conhecia a minha rotina, que sabia o meu limite, sabe o que aconteceu comigo? Ele multiplicava o meu tempo. Quando eu ficava com ele, e eu ali com cânticos, me alovando, e clamando, e lendo a Bíblia, quando ela acabava, quando o sono pesava, eu ia embora e vinha no celular, tinha passado tipo quinze minutos, meia hora. Falei, meu Deus, mas parece que eu não vivi tanto na tua presença. O Senhor multiplicou o meu tempo. E quando a gente vê em Mateus 6,23, Muxai primeiro, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as coisas serão apresentadas, e as outras coisas serão apresentadas a vocês, ele fala de tempo do bem. Ele fala que quanto você toma o teu primeiro tempo, quanto você toma o teu melhor, e aqui ele está falando de prioridade, ele fala, reveja as suas prioridades, reveja aquilo que realmente importa para você, quando você coloca Deus em primeiro lugar, ele multiplica o teu tempo. Então, não use do tempo, porque isso não é mais uma desculpa, quando você tem a revelação dessa palavra, que quando você dá as primícias para ele, quando você dá a prioridade para ele, ele multiplica o teu tempo, uns dez minutos, duas horas, na presença do Senhor, ai, aleluia, isso não é mais uma desculpa para você. Então, quando você disser, ah não, eu não sou vinda de cela, porque eu não tenho tempo, eu não faço parte do ministério de mulheres, da equipe de mulheres, porque eu não tenho tempo. não, olha lá, toda vez que você vier, você não dizer isso para mim, eu vou repetir essa palavra para você, buscar primeiro o reino de Deus, e todas as tuas horas serão acrescentadas, amém? Quando Jesus fala em buscar o reino do Senhor, ele nos desafia a mudar as nossas prioridades. Às vezes a gente aplica o nosso esforço no lugar errado, eu sabia? Às vezes a gente se sacrifica no lugar errado, se sacrifica nas coisas erradas, e a gente se desgasta. E quando a gente se desgasta nas coisas erradas, as coisas certas não vêm no nosso rosto. Porque onde a gente era para ser bênção, a gente não é. E nada pior, nada pior é alguém certo no lugar errado. Nada pior que uma pessoa certa no lugar errado. agora quando você está certa no lugar certo, o Senhor faz milagres. Você crê nisso? Pergunte ao Senhor onde eu estou no lugar. Onde eu estou desperdiçando o meu esforço? Onde eu estou desperdiçando o meu tempo? Onde eu estou me desgastando? E muitas vezes a gente vive num ativismo, né? Num ativismo doido, e a gente vem até, a gente vai na célula, a gente vem na igreja, a gente faz parte de um monte de coisas, mas a gente não serve o Deus daquelas coisas. Às vezes a gente não serve o Deus da igreja, a gente só serve a igreja, não serve o Deus da igreja. Então entenda que o teu tempo é precioso para o Senhor, ter as premissas do teu tempo para o Senhor, amém? O que tem te impedido de obedecer o teu ministério e o teu temperamento? Quantas têm o temperamento controlado pelo Espírito? Não, eu tenho, ué. Não, tá notando? Não, eu vivo pelo Espírito. Sim, eu sou, eu tô muito bem. Até precisar mesmo no meu palo. Não é assim? Ah, não, mas eu fico na graça, sim, eu estou na graça, eu vivo pela graça, até o motorista me dar uma fechada, até eu levar um buzinaço no trânsito, até eu olhar no Instagram e ver que aquela funcionária que chegou semana passada já foi promovida. Aí eu saio da graça. Mas nós vivemos na graça. Oh, vivemos na graça. Maldito Instagram, né, gente? Porque muitas vezes ele é objeto de maldição para as nossas vidas. Mas, me encargo o Instagram e o Facebook e as redes sociais como um lugar que você vai ser lapidada pelo Senhor. Lapidada como um diamante, porque todos nós estamos pedras brutas de hoje do Senhor. Todo mundo chega diante de Deus como pedra bruta. Pedra que as pessoas olham e falam assim, não tem nenhum valor. Mas quando a gente lança sobre ele as nossas alimentações, as nossas falhas, ele vai nos lapidando. Ele vai nos lixando, nos cortando. Então, entenda que as medidas sociais também são um objeto que vai te lapidar a viver cada vez mais na presença do Senhor. Amém? Quantas bênçãos dos céus, quantas alegrias do dia a dia. Quantas vezes a gente perde por causa do nosso mal humor, né? E é engraçado porque a mulher tem TPM e às vezes a TPM dura o mês todo e você se apoia na tua bendita TPM para dizer que você está mal morando assim, mas é por causa da TPM. Muitas vezes você podia muito bem controlar a tua emoção e o teu temperamento, mas você joga na TPM, joga na coitada da TPM que Deus foi que fez, né? Não, porque a minha dura o mês todo. Meu Deus, que te aguenta, né? Se a TPM dura o mês todo, moça, vai na gineco, pede um facilitador para você, para as pessoas e o teu redor te aumentarem, te suportarem. Amém, gente? Mas quantas alegrias do dia a dia são bloqueadas por causa do nosso descontrole emocional, sabe? A gente muitas vezes deixa de ver uma lua bonita no céu que Deus colocou lá para enfeitar a nossa noite porque a gente foi fechado. Muitas vezes a gente deixa de saborear uma comida gostosa na mesa porque a gente acha que o nosso marido fica o tempo todo pegando o nosso pé. Aí a gente deixa de saborear uma comida tão saborosa e a gente nunca pega o pé dele, né, gente? É sempre eles que pegam o nosso pé. Impressionante. Eles são muito chatos. Mas quantas pequenas alegrias, né? Quantas coisas, quantas noites a gente perde porque alguém nos criticou, porque falamos da gente ou porque inventaram algo porque quebraram a nossa louça preferida vindo lá da vovó. Meu Deus, quantas coisas seriam evitadas se a gente conseguisse controlar o nosso temperamento. Se a gente conseguisse controlar as nossas emoções. O nosso caráter está ali para moldar. Para o Senhor moldar inemoldável. Tenha um coração ensinável. Meu Deus, como precisamos de um coração ensinável? como não sabemos ouvir críticas? Porque ouvir crítica é chato, dói mesmo, sabe? Mas talvez aquela crítica seja o degrau que aquela pessoa está nos proporcionando para que a gente vá mais longe, para que a gente suba. Amém? Deus quer nos aperfeiçoar. Aí eu quero falar de ponto fraco, né? Eu anotei aqui para a gente falar de ponto fraco. A gente muitas vezes se apoia no nosso ponto fraco para poder... Ah, mas eu não consigo fazer tal coisa porque me disseram no treinamento tal e na consultoria tal e a gente está cheio hoje de treinamentos, de aumento de performance pessoal, bababá, e cursos para que a gente aumente a nossa capacidade e aumente os nossos pontos fortes. Então ele está no seguinte, você precisa aumentar o teu ponto forte, você precisa maximizar o teu ponto forte para que os teus pontos fracos sejam pequenininhos ali, deixados de lado, mas é o contrário. Presta atenção aqui. O que te define não é o teu ponto forte. O que te define como mulher e como pessoa é o teu ponto fraco. Sabe por quê? Porque é o teu ponto fraco que domina você. O teu ponto fraco faz você ser quem você é. Então não ache que você não deve dar atenção ao teu ponto fraco. Sim, você deve maximizar os fortes aqui. Mas você deve olhar para os fracos e falar assim, Deus, me lapida, me refina, me pole, me poda, me conserta, me ajusta, porque eu quero melhorar os meus pontos fracos também. Sabe outra coisa que nos impede, nos separa de exercer o nosso ministério? O nosso sofrimento. E quem nunca? O bebê quando nasce, ele já está sofrendo, porque ele estava ali acomodado, bonitinho, ali no útero da mãe, quentinho, secou e confortável. Quando ele sai, ele sente aquele vento frio, ele começa a sentir alguém sacudindo suas pernas, ele começa a ter que fazer esforço para o pulmão funcionar e aquilo dói, porque os órgãos estão funcionando pela primeira vez. Aquilo dói, ele começa a chorar e no choro ele está desabafando um desconforto grande na vida dele. Começou ali o sofrimento dele, só vai parar no tubo. Mas é verdade, porque a nossa vida é assim, e Deus nos molda ali, e Deus nos fortalece ali, porque se a nossa vida fosse um constante, um constante monte, a gente não quer aprender nada, porque a gente não aprende nada no monte, a gente só aprende no deserto. A gente não aprende nada na alegria, na alegria é só regozinho, é só festa. É no deserto, é quando a gente precisa colocar o joelho no chão, é quando a gente precisa aclamar pelo sangue do cordeiro, porque senão não vai dar certo, é aí que a gente aprende, é aí que a gente vai na palavra, é aí que a gente se permite ser moldada, é no sofrimento. Mas quantas de nós tem medo de sofrer, por isso tem medo de investir no ministério, tem medo de dar um passo também, porque não quer sentir dor, tem medo de fracassar. você já sentiu medo de fracassar na tua vida? Faz assim, mas assim, com determinação. Todo mundo, porque isso é inerente ao ser humano. Vou te dizer uma coisa, talvez você não saiba, toda vez que você tentar, ou você vai conseguir, ou você não vai, mas muitas vezes, você não vai conseguir. mas são essas vezes que vão te capacitar para a próxima vez você fazer uma nova tentativa e conseguir. Muitas vezes, isso vai acontecer com você. durante muito tempo na minha vida, durante uns 10 anos, eu tive medo. Eu tive medo de entrar no ministério, eu tive medo de dizer sim, eu tive medo de investir naquilo que o Senhor tinha a meu respeito, porque eu tinha medo de fracassar. Então eu fiquei sofrendo dos 15 até os 25 anos e pouco, porque eu tinha medo medo, 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 meu Deus, aquele medo me paralisava e me fazia andar numa outra direção. Mas teve um dia que eu consegui e eu disse assim, sim, Senhor, eu vou seguir aquilo que o Senhor tem para mim, eu vou entender, eu entendo o meu chamado e eu vou seguir o teu propósito. E adivinha? Eu falo, você? Não, 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 eu não neguei. E durante muito tempo, eu me questionei, por que lá atrás eu tinha tido alguns fracassos ministeriais? Por que eu errei? Por que? Onde eu errei? E eu me perguntava, Deus, mas como? Se era algo do Senhor para mim, se era o plano teu para mim e eu disse sim, o Senhor abriu a porta e eu fui, por que eu fracassei? E durante muito tempo aquilo me martirizou, aquilo me consumiu, sabe? Mas, Deus me falou assim, num dos dias que eu estava buscando ao Senhor, do nada, eu nem estava perguntando isso, ele falou simplesmente, tudo o que aconteceu na sua vida e essa pergunta, essa resposta para a tua pergunta foi, eu queria provar o meu coração, eu queria saber se aquilo que você estava fazendo era motivado por homens, era motivado pelo reconhecimento que os homens poderiam te dar ou era motivado pelo reconhecimento que eu não poderiam te dar. Mas, para mim, você passou com louvor. Eu chorei, 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 porque eu entendi que Deus simplesmente não estava ali. Ele não me abandonou, ele sabe que ele não me abandona, mas em determinadas horas que a gente fica assim, poxa, será que ele esqueceu só um pouquinho? Não, Deus não esqueceu de você e nem ninguém se lembra. e de repente essa fronta, essa tribulação que você tem passado é para te provar, provar a tua fé. E aí eu entro pulando muito aqui por causa da nossa hora na fé. Talvez o teu ministério, tudo aquilo que o Senhor tem para você tenha sido impedido por causa da tua falta de fé. Pedro, quando ele viu Jesus se lançar ao mar, Jesus andava sobre as águas, imagina gente, aqui na barra da Tijuca, o profeta do Senhor desce de uma lancha e começa a andar sobre as águas. Você está ali na praia, linda, com o sol sobre a sua cabeça, e você começa a ver o profeta do Senhor, alguém do servo do Senhor, um pastor, um líder, andar sobre as águas. Meu Deus! E Pedro falou assim, nós é um fantasma, os discípulos, né? Quando viram que Jesus era Jesus mesmo, que aquele homem era Jesus, que não era um fantasma, o que Pedro fez? Jesus, se for o Senhor mesmo, deixa eu andar com você, deixa eu andar também sobre as águas. E ele começou a andar sobre as águas, porque a fé dele foi aumentada, ele começou a andar sobre as águas, mas ele olhou para o vento, ele olhou para a chuva, ele olhou para as circunstâncias em volta, imediatamente ele se afundou. Eu não conseguia nem pensar sobre aquilo, ele afundou. Só que a gente começa a, a gente continua a ler a palavra, a gente vai até Atos 2. E que Pedro existe em Atos 2? O Pedro, que com fé, cheio do Espírito Santo do Senhor, prega, e mais de três mil pessoas se rendem ao Senhor naquele dia, um Pedro cheio do Espírito Santo e cheio de fé, não é mesmo que andou sobre as águas. Quando a sua fé se herbe dentro de você, você faz coisas impossíveis, inacreditáveis, humanamente, falando, mas nós exercemos tão pouco da nossa fé, Jesus fala do grão de mostarda, mas às vezes a gente só está ali no pozinho, e a gente não consegue ver circunstâncias à nossa frente, esperança tem a ver com o futuro, sabe? Esperança tem a ver com o futuro, fé tem a ver com o hoje. A fé fez aqueles pescadores saírem, abandonarem seus barcos e seguirem o homem que eles nunca tinham visto antes. Fé fez Daniel e os seus amigos não se curvarem bem diante aquela estátua. fé fez Moé construir aquele navio mesmo ouvindo um anjo de chacota e ironia seu respeito. Fé fez Ana se levantar daquele templo depois de ter orado e começar a adorar ao Senhor. Isso é fé e fé é aquilo que Deus vai avaliar o teu coração e vai revelar Jesus. Isso fala em 1 Pedro 1, 3, 5 ele fala assim, bendito seja Deus, e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo conforme a sua grande misericórdia ele nos regenerou para uma esperança viva fala de futuro esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos para uma herança que jamais poderá perecer imacular-se ou perder o valor herança guardada nos céus para vocês que versículo 3 mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo então o que vai te avaliar no final? Medite a fé o que vai te avaliar não é a esperança é a fé e a fé fala de hoje então o que vai avaliar você vai ser o teu ato hoje a tua salva hoje o que você fez hoje no teu dia? o que você vai fazer amanhã? onde você tem aplicado a tua fé? onde você tem erguido a tua fé? sabe a mulher a mulher normalmente nós temos um coração muito muito aberto a receber um monte de coisa e as vezes a gente tem um buraco no nosso coração e a gente tenta preencher com um monte de coisa sabe? a gente tenta preencher com uma ida ao shopping a gente tenta preencher com uma bolsa cara a gente tenta preencher com roupas e a gente tenta preencher com pessoas homens mas o sentimento de homens dos homens é frágil as coisas materiais são pequenas o nosso vazio é só o pai que pode preencher eu não falo isso de pessoas que não são convertidas eu falo quando a gente se rende ao Senhor muitas vezes a gente já se rendeu já está na casa do Senhor já está querendo viver em santidade só que a gente tem buraco do tamanho do mundo no nosso coração porque a gente não busca Deus porque a gente deixou Deus de lado porque a gente deixou um monte de coisa tentar preencher o coração sabe? procuramos das pessoas aquilo que só Jesus pode dar e eu fico pensando se eu tenho Jesus no céu se eu tenho Deus no céu o que mais eu preciso na terra? nada sabe? as vezes a gente perdeu o brilho e a gente falou de sofrimento a gente perdeu o brilho nos olhos a gente perdeu a vontade de abençoar não espere ser curada não espere você estar completamente bem para abençoar alguém não espere a tua casa está em perfeita harmonia oh, que lindo para você abençoar alguém não está sofrendo? abençoe o Senhor o machucado está aberto? vai lá curar alguém com o teu machucado aberto porque quando você cura alguém quando você fala palavras que engrandecem a pessoa que elevam a pessoa palavras de fé para a vida daquela pessoa você é curado porque quando você abençoa você é abençoado quando você edifica você é edificado não espere estar no seu estado de sanidade para você poder abençoar alguém ontem eu estava discipulando uma discípula filha amada e ela está passando por uma dificuldade muito grande no casamento dela e aí eu estava com ela e ela chorou e a gente chameu junto e depois do final ela falou assim poxa pastora olha só eu não vou ter que discipular hoje e eu te pergunto como eu vou discipular? só que eu não falei nada eu só fiquei ouvindo como ela disse e ela falou como que eu vou discipular? mas eu sei que a força que habita em mim não depende das minhas emoções não depende do meu estado de espírito não depende das minhas circunstâncias eu vou discipular mesmo assim porque eu sei que quando eu discipulo eu sou curada e quando eu profetizo pensam sobre a vida da minha discípula eu sou sarada e Deus cuida da minha casa e Deus cuida do meu casamento meu Deus é isso pessoas assim me inspiram eu falei pra ela você me inspira você me inspira você me impulsiona porque tantas vezes a gente cai numa pedrinha e fala assim ai hoje eu não vou pra célula bati pro meu carro tive que trocar o para-choque não vou pra célula tão cheio de mimimi tão cheio de coisas pequenas que quando Deus olha pra gente fala assim filha eu tenho algo grande pra você para de se ater coisas pequenas é tempo de chegar a maturidade e quantos de nós estamos envelhecendo 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 e já se passaram 15 anos 20 anos 30 anos dentro de uma igreja a gente envelhece a gente fica com ruga a gente fica com o cabelo branco mas a gente continua imatura a gente não tem de nada não amadurece continua criticando a igreja continua reclamando do pastor continua reclamando do sistema continua reclamando da visão que Deus deu e esquece do que Deus vai fazer através de você ei, acorda desperta você tem um ministério você tem uma missão na terra você não nasceu pra simplesmente nascer crescer estudar, casar, ter filhos morrer, trabalhar pelo amor de Deus o mundo é assim você não é assim você foi feita pra resgatar o mundo você é diferente você é separada também posso você é um ministério enquanto você se lamenta enquanto você sente pena de você mesma você se vitimiza e você se minimiza você fica pequena e quer saber isso que o diabo quer mulher mulheres pequenas mulheres mulheres irrelevantes mulheres que não foram despertas porque o mundo tá aí desperto tá o movimento feminismo tá aí mais desperto do que nunca o movimento feminista a indiferença a maldade o diabo não brinca e a gente tá aqui dormindo de ser crente Deus vem buscar uma igreja que não dorme Deus vem buscar uma igreja que sabe quem é que conhece a sua identidade que conhece a sua missão e quer exercer a sua missão saia do lugar de saia do lugar da da funcionalidade da utilidade apenas daquele mecanismo vicioso me entra no lugar da inspiração me entra no lugar da glória do Senhor sobre você Deus vai te provar e a gente fala de provação Deus vai te provar nas grandes coisas Deus vai te provar menos pequenas coisas naquilo que não importa pra você Deus não vai provar você naquilo que não dói Deus vai te provar naquela área onde dói naquilo onde teu orgulho vai ser machucado naquilo onde você vai ser extremencido ser sacudido ser sacudido é ali que Deus vai te provar então prepare-se prepare-se quando você passar por tribulações e assim Paulo diz mas ele fala aquilo que a gente já leu bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo eu bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação eu quero que você abra a sua Bíblia se você não abre eu abro agora a sua Bíblia ou o seu aplicativo você vai marcar esse texto porque esse é o texto da sua vida esse é o versículo da sua vida presta atenção 2 Coríntios 1,3 bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação que nos consola em todas as nossas tribulações em todas as nossas tribulações para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações ou seja a minha tribulação é o meu ministério a minha cura é a cura do outro porque quando eu passo por aquilo eu tenho autoridade para falar eu já passei se você que foi traída ficar o tempo todo lambendo suas pedidas a vida inteira procura alguém que foi traído também procura uma mulher que foi traída também começa a ministrar sobre ela olha eu já fui traída e eu sei o que você está fazendo eu sei o que você está passando mas eu sei que Deus é poderoso para curar as suas pedidas para fechar o seu machucado e para restar isso a cicatriz quando a gente olha a cicatriz a gente não sente domina ela está lá a gente lembra mas não dói mais então para 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 de se lamentar e de achar que a tua dor é mulher de se basear nela de usá-la como desculpa para que você não exerça seu ministério pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós também por meio de Cristo transborda a nossa consolação se o sofrimento de Cristo transborda sobre nós ou seja se a dor de Cristo se a dor de Jesus abutou em mim transbordou em mim também por meio de Cristo vai transbordar não só a dor mas a consolação ele promete consolo na dor ele promete conforto no momento de sofrimento no deserto Pedro na véspera da sua morte ele sabia que ia morrer no outro dia sabe o que ele fazia na prisão? quem é? dormia feito um problema os trafões dizem outras dizem dormia profundamente quem consegue dormir profundamente? sabendo que eu não entendi que não vai mais a história que vai morrer se a gente se a gente na véspera de uma entrevista de emprego a gente não consegue dormir se na véspera de uma viagem importante aconteceu comigo tinha viagem sete horas de manhã tinha chequei seis tinha acordado quatro e meia não dormi nociosa mas mas Pedro não ele ia morrer no outro dia mas ele dormiu profundamente o nome disso é fé sabe o que vai acontecer? você vai usar o teu futuro para construir o teu futuro você vai usar o teu passado para construir o teu futuro você crê nisso? você vai usar o teu passado o lixo do teu passado e vai construir um futuro brilhante com Deus não perde tempo Deus tem pressa não perde tempo com sentimentos não perde tempo com mimimi não perde tempo segurando a vida inteira segurando indo a retira de cura emocional chega é hora de pregar é hora de ministrar não tenha tempo não tenho tempo para perder com ressentimentos quando penso que ele me ama a gente cantou isso hoje eu não tenho tempo não eu não tenho tempo a perder não eu vou embora nós somos flecha e nós vamos ser atirados no alvo Jesus hoje nos atira no alvo para de pensar em fazer faça para de pensar em doar para a creche doe para de pensar em abrir uma célula abra uma célula para de pensar em servir no ministério sirva tem coisas eu digo que tem coisas que a gente não precisa orar vocês sabem disso? você fala isso tem coisas acerca das quais a gente não precisa orar porque Deus já disse o sim aí você está pensando demais para falar de Jesus para sua marinha pelo amor de Deus Jesus já disse sim há muito tempo ninguém te importa todo mundo entregar o evangelho você está orando a vida inteira para ser líder de célula teu líder está o tempo todo vamos você consegue Deus é contigo vocês estão pensando eles estão orando é dando um jejum o suficiente tira está se acolhendo na sua fraqueza que é aquela que te domina está achando que é você que vai fazer nem é você é o Espírito Santo que vai ver de você então você tem que fazer faça tem que orar olhe alguém tem que planejar o meu dia planeje alguém tem que tirar cinco minutos para fazer o meu PSD para entrar eu estou do meu secreto então tire esse flip separe bloqueie a tua agenda desliga o celular pelo amor de Deus que é uma maldição na nossa vida eu quando vou entrar no meu quarto eu coloco o celular lá no outro lugar lá no outro lado porque se eu levo ele vibra e se eu olho para ele e nem explicando assim eu fico pensando será que tem alguma coisa importante? será que eu preciso responder como a gente diz isso aqui? fica porque nós somos humanos e eu deixo lá e eu falo Deus separe os meus pensamentos agora porque eu preciso te buscar inteiramente aqui eu não posso ficar pela metade porque Deus não te quer pela metade Deus te quer por inteiro mas pra outro lugar Deus quer levantar profetas hoje nesse lugar Deus quer inaugurar um ministério em sua vida hoje Jesus quando falou pra Maria Magdalena não falou não quando apareceu pra Maria Magdalena assim que ele tinha ressurgido ressuscitado naquele momento quando ele falou vai conta para o seu discípulo conta para as pessoas conta para todo mundo vai ele precisaria dizer isso ele precisou porque ele já sabia que a mulher ia como para ele naquele momento ele estava inaugurando um novo tempo ele estava inaugurando um ministério na vida da mulher você olha pra mim você tem voz você não é muda espiritualmente você tem voz Jesus te deu uma voz Jesus te deu um pensamento Jesus te deu um intelecto Jesus te deu habilidade Jesus te deu um talento Jesus te deu experiências que acumuladas vão fazer o teu ministério e as vezes a gente anda em círculos o tempo todo andando em círculos para no mesmo lugar ele não consegue se achar ele não consegue se encontrar ei a tua dor é o teu ministério o teu buraco dentro do teu coração é o teu ministério é aquilo que você vai falar é aquilo que você vai compartilhar você representa o céu na terra você é promotora do céu na terra a gente fala muito de testemunha a gente não usa muito essa palavra no nosso dia a dia então vamos trocar promotora você é promotora do céu você é representante do céu na terra exerça o teu talento o teu chamado as tuas habilidades de todos da maneira que o Senhor te chamou para fazer e enquanto eu estou falando isso existe, eu sei que existe eu vejo pela fé isso existem mulheres que estão pensando e Deus está trazendo a memória agora onde é que você precisa se arrepender se levantar rouper ser impulsionada e eu te digo que essa palavra hoje vai ser uma impulsionadora na tua vida porque a palavra do Senhor é o teu poder e ele diz que com a consolação que você recebeu você assim vai causar você assim vai ministrar você assim vai ser boca profética de Deus boca de Deus nessa geração profeta e você assim vai aparecer e aí o o o o o Obrigado.